Grave acidente em Engenheiro Beltrão mata três jovens. Moça ficou ferida. Um gravíssimo acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada de hoje, domingo 24 do 10, no trecho da rodovia PR317, no município de Engenheiro Beltrão. A colisão que envolveu dois veículos matou três pessoas. Todos moradores do distrito de Iwailândia, em Engenheiro Beltrão. De acordo com as primeiras informações, a colisão aconteceu próximo da cidade de Engenheiro Beltrão, no trevo de acesso à Terra Boa, quando um veículo GM Vectra acabou atingindo a traseira de um VW Gol, que ficou desgovernado e capotou. No Gol, estavam quatro pessoas, três jovens, ocupantes do Gol, morreram, e uma moça, moradora da cidade de Engenheiro Beltrão, foi socorrida em estado grave. Ainda segundo testemunhas, o condutor do Vectra não foi localizado no local do acidente. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e equipes de resgate estiveram no local. Os corpos foram recolhidos pelo IML e levados para Campo Mourão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti